Olá pessoal, daqui fala o Pedro, guitarrista da banda Feedback e da banda Sang Lusitano. Estou aqui para dizer a todo o pessoal que toca guitarra, que estou a dar aulas de guitarra. Para os quem estiver interessado, pode me contactar pelo Facebook, vou deixar aqui o meu Facebook. Queria agradecer a todas as pessoas que nos têm apoiado, tanto em Sang Lusitano como em Feedback, a mim como guitarrista, como músico, um grande abraço para todas as pessoas que estão a ver. Espero que gostem do vídeo. E então,? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL